Hello, how are you? Let's start now. Students, please, open your books on page. Let's see here. 53, 53. Quero conversar com vocês aqui um pouquinho. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa aqui. Tá bom? Tá. Time to listen. Isso aqui que é o detalhe, gente. Time to listen, que é hora de escutar. Track 10. Se você tem o teu CD in your house, if you have a CD, or this CD, English CD, you can listen. Você pode ouvir. Quem não tem, infelizmente, o Twitter vai corrigindo aqui. Então, isso aqui, eu não passei de homework para vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês, de homework. Por quê? Sorry. Homework. Se você conseguiu ouvir, tranquilo. Se não conseguiu, o teacher, na próxima aula, eu converso com vocês sobre isso. Essa página inteira, 53, é listening. Listen again. Listen again. Ok? Escute novamente. E toda, faixa 10, track 10, na faixa 10, você vai encontrar essas informações aqui. Beleza? Tranquilos? Aí, então, deixa eu colocar aqui. Eu quero começar com vocês na página 54. 54, here. 54. 54. Tem algum voluntário que gostaria de ler esse texto? Se não tiver, o teacher mesmo começa. Não? Então, eu vou acelerar aqui, tá? Time to reflect. Medical inventions. Invenções na medicina, ou medical. Many inventions have made our lives easier, easier and better. Muitas invenções têm feito as nossas vidas mais fáceis. Invenções fica mais fácil e melhor. But, have you ever thought about inventions that improved people's health? Mas, você já tem pensado nas invenções que melhoram a saúde das pessoas? And, the inventions that made diagnosis more accurate. Tá vendo aqui essas palavrinhas que estão sublinhadas? É porque tem um vocabular aqui embaixo, ó. Accurate. Preciso, exato. Limes. Membros. Scares. Cicatrizes. Settings. Configurações. Take for granted. Tomamos como certo, tá? Can you believe that many of medical technologies and producers, procedures, sorry, we take for granted today didn't even exist 500 years ago? Há 100 anos atrás? Você acredita que alguns desses procedimentos e tecnologias medicinais já existem há 100 anos atrás? Read about some of them. Leia sobre algumas delas. Olha só essa primeira aqui, ó. Prostatic lines have enabled, disabled people to live a normal life again. Modern technology allows people not only to stand up and move around, but also to adjust the settings easily with a smartphone to ensure natural and consistent motion. Olha só que bacana essa invenção aqui, tá? O que que essa invenção traz? Ela consegue, ó, uma pessoa que teve uma amputação, né? Um membro amputado, ela consegue colocar essa prótese mecânica aqui e tal e consegue até ter uma vida normal. Olha que bacana. Lasers which were first developed in 1960 and used in surgery. Surgery é cirurgia, tá? For the first time in 1987 have permitted more efficient operations even on very small areas of the body. Olha que bacana, hein? A primeira vez que eles começaram a usar laser em operações foi em 1987. Olha só que bacana. A cirurgia, a cirurgia, a laser evita cortes, cicatrizes, enfim. É uma recuperação mais rápida. Olha que bacana esse aqui, ó. Nowadays, temporary and permanent artificial hurts, olha só, corações artificiais, are used to help patients with serious heart conditions who are waiting for a heart transplant. O que que acontece, students? Esse coração artificial, ele fica por um determinado tempo na pessoa até ela receber um transplante. Até porque, students, quem precisa de transplante, ou não só de coração, né? Outros transplantes, tem que ficar numa fila esperando um doador que seja compatível, enfim. Então, até ele ser transplantado, até ter um coração para transplante, ele usa esse coração artificial. artificial, artificial hearts, they allow these patients to stay healthy, and in many cases, it saves their lives. Olha só, e salva muitas vidas. E esse outro aqui, ó. Robotic, robotic surgeries, cirurgias robotizadas, are minimally invasive, sorry, and leaving only a few small scares. Lembra que o teacher falou pra vocês aqui, ó, de cicatrizes, scares, on the body. Besides that, they are more accurate and allow patients to recover in less time. Então, aqui é só algumas invenções, tá, que melhoraram a vida das pessoas, em relação à saúde, medicina, enfim. A. Which of the medical inventions above is the most important one in your opinion? Why? Qual dessas invenções acima é mais importante na sua opinião? Por quê? Quem quiser falar, pode falar em português, tá? Não tem problema. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que o braço ali, eu acho que é mais importante. Braço, o que mais? Alguém mais? Na verdade, gente, assim, lógico, que a gente tem que escolher uma, de preferência, sim. Mas se você for analisar, as quatro aqui são interessantíssimas, né? Eu sou fascinado por esse aqui, ó. Artificial hearts, porque, tipo, isso aqui é vital, né, cara? Isso aqui, isso é vida. Sem coração não tem, né? É vital, um órgão vital. B. Do you know anyone whose health has been improved by a medical invention? If so, tell our classmate about it. Você conhece alguém cujo usou uma desses inventos aqui? Whose? Lembra do cujo? Lá do que nós estudamos, do relative? Tá ligando, ó. Do you know anyone whose health has been improved by a medical invention? Gente, você conheceu alguém que melhorou usando alguma dessas invenções aqui? Ou outras, sorry, ou outra invenção? If so, tell your classmates about it. Se sim, diga pra nós, pros colegas, o que que é. Vocês conhecem alguém que usa alguma coisa relacionada a isso? Uma prótese? Algo que seja artificial? Algo que seja artificial? No? Então, eu vou continuar, tá? No, ok. Open your books on page 55 now. 55, students. 55. Here. Time to write. Hora de escrever. Describing an invention. Descrever uma invenção. Number one. Talk to your teacher and classmates. Converse com o seu professor e colegas. A. Have you ever invented anything? Você tem inventado alguma coisa? If not, would you like to invent something? Se não, o que que você gostaria de inventar? Isso aqui é só a conversa, tá? Students, tell me to me, please. Diga pra mim. Have you ever invented anything? If not, would you like to invent something? Ninguém quer falar? B. If you invented something, how would you feel about creating it? Explain. Se você inventou alguma coisa, como que você se sente sobre a sua criação? Explique. Nossa, gente. Quando a gente fala de criação, é qualquer coisa que você criou. Não precisa ser uma coisa nova. Pode ser uma coisa que você construiu. Entendeu? Não tenho certeza que alguma coisinha vocês já construíram. C. Oi? Não sei nada, não. Let's see. Let her see. How do you expect that people would feel if you present an invention to them? Como que foi a questão das pessoas? Como que as pessoas se sentiram quando você mostrou? Qual que foi a reação das pessoas quando você mostrou a sua invenção? Surprised. Surpresa. Happy for you. Feliz por você. Curious about it. Ou curioso sobre isso. Quando eu estava no nono ano, que era a oitava série, eu estava no Wilson Jofre, nós tínhamos uma feira de recicláveis e meu amigo e eu criamos um carrinho usando garrafas PET. As pessoas ficaram felizes por nós. Help for you. Surprised. Surpresas e também curiosos. Curious about it. E curioso sobre como que a gente criou. Entendeu? A gente pegou as garrafas PET e criamos carrinhos. Ficou bem legal. Isso eu estou falando para vocês de... 1997, tá? Faz tempo. Então, lá atrás. Então, talvez hoje a galera nem ia dar pelota pelo que a gente fez, né? Mas naquela época lá, em 1997, a galera achou legal. Número 2. Invenções que podem ser criadas para resolver problemas. Observe as invenções. Then, write the problem and the solution associated to them. Observe as invenções. Depois escreva o problema e a solução associado a eles. Problems. As pessoas não lembram de carregar uma sacolinha plástica quando elas estão andando com os cachorros. People had difficulty in making exactly where they were on the page they were reading. As pessoas têm dificuldade em marcar exatamente onde elas estão na página que elas estão lendo. lixo, coleira. Lixo, coleira. Solution. Someone invented a bookmark that points exactly where the reader is on the page. Alguém inventou um marca página, tá? Para marcar o ponto exato que você estava lendo. Someone invented a lixo integrated with a poop bag holder. Alguém inventou uma coleira integrada com um papel, com um buraquinho ali, né? Poop bag holder. Com um papelzinho, com um buraquinho para você tirar um papel. Isso aí para as pessoas que andam com os dogs. Na opinião de vocês, eu vou colocar aqui, então, algumas sugestões. Problem. Problema. Qual que foi o problema? Hã? E qual que foi a solução? Vocês querem que eu escreva para vocês? É só copiar. O que está em cima ali. A solução do livro foi o marca-texto, onde o marca certinho de você... Onde você parou. E o problema? Então, vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Eu vou... Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou circular os problemas primeiro. Vou fazer desse jeito. Acho que vai ficar mais fácil. O primeiro problema... People have difficult here. Aqui. E o outro problema... É esse aqui, ó. Então, esse que eu acabei de circular, vocês vão colocar aqui, ó. People had difficulty in making exactly where they were on the page they were reading. É esse problema aqui. Esse outro problema que eu vou circular aqui... Vou circular em red, em vermelho. Que é esse aqui, ó. People didn't remember to take a plastic bag when they walked their dog. É aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Para sinalizar uma legenda para vocês. Então, acho que fica legal aqui, ó. Onde você tem que colocar. Beleza? Daí, aqui. Eu vou colocar em green. Não, em purple. Por exemplo, a solução, que é essa aqui. Essa solução, você vai colocar aqui. Opa, passou. Aqui. Aí, eu vou colocar, let's see, in green, a outra solução daí. Que é esse aqui, ó. Em green, daí você vai colocar aqui, ó. Então, é só copiar e colocar aqui de acordo com a legenda. Problem, problem. Solution, solution. Não precisa fazer agora, gente. Pode fazer depois. Page 56 now. Então, aqui nós tínhamos o nosso homework, tá? Vocês conseguiram fazer? Conseguiram colocar aqui ou não? Na 56? Na 56? No? Lembra aqui, ó. You are going to come up with an interesting invention to solve a problem you have identified. In order to do that, follow these steps. Você tinha que inventar alguma coisa seguindo esses tópicos. Alguém fez? Alguém criou? Depois era pra você ilustrar a sua invenção. Draw a picture illustrated in your invention. Mentioned the problem you are aiming to solve with this invention. Remember to do that. Eu até tentei fazer, mas aí eu não tenho muita criatividade pra tirar essas coisas, entendeu? Mas você fez? Na 56? Eu comecei, mas daí eu não consegui. O projeto não andou pra frente. Tá, bom. Então tá, vou dar mais um tempo pra vocês pensarem, pra vocês fazerem, tá? Aí aqui é só uma enquete, que eu preciso que vocês respondam também depois. Now I know. Agora eu consigo. In this chapter, I. Nesse capítulo, eu. Read and wrote the description of an invention. Leio e escrevo descrições para uma invenção. Learned about inventions and technologies. Aprendi sobre invenções e tecnologias. Learned about some modern and obsolete technologies. Aprendi sobre tecnologias modernas e ultrapassadas. Talked about my favorite inventions. Conversar sobre minhas invenções favoritas. Learned how to use the relative pronouns. Aprendi como usar os pronomes relativos. Listened to people talking about the most important inventions and discoveries in their opinion. Escutei as pessoas conversando sobre invenções e descobertas importantes na opinião delas. Reflected about the importance of inventions that improved people's health. Reflected sobre a importância das invenções. No que que melhorou na vida das pessoas. Daí você tem que marcar o x aqui. Na 57. Hoje eu quero dar início aqui. Chapter 4. Capítulo 4. Respect everybody. Respeitando todo mundo. Chapter 4. Or unit 4. Se você tiver o CD na tua casa. Track 11. Que é a faixa 11. Respect everybody. Você está vendo aqui uma montagem. Com várias partes do rosto de pessoas diferentes. Montando um rosto. Aí tem uma outra imagem. Que daí tem as perguntas. A. What does respect mean to you? O que o respeito significa para você? B. In your opinion. What is diversity? Na sua opinião, o que é diversidade? C. How do you feel when you see someone being teased or discriminated? Como que você se sente quando você vê alguém sendo humilhado ou discriminado? Alguém gostaria de comentar? Não? Sim? Não? Eu acho que quando uma pessoa é humilhada. Acho que a gente se sente como se fosse na gente. Acho que a gente... É, tipo assim. Mas daí a gente pensa. O que a gente pode fazer? A gente pode pedir lá a pessoa, né? Oi? Não entendi. Não, não, não. Que fica agora sem uma dúvida. A gente, como o João disse. A gente fica triste quando a gente vê alguém sendo humilhado, né? Certo. Tipo assim. Tipo assim. A gente vai lá e tenta impedir, né? É isso que seria o certo a fazer? Ou seria outra coisa certa a ser feita? Uma coisa diferente a ser feita para fazer o certo? Ah, gente. É assim. Nesse período que a gente vive, né? Nós temos, assim, vários números, vários canais de informação. Por exemplo, se você presencia algo e tal, você pode fazer uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Mas, assim, se você vê alguma violência, eu não digo você interferir diretamente ali. Mas você pode buscar meios, alternativos, como eu falei para você, para vocês. Telefones. Tem diz que denuncia, diz que disso. No mundo de hoje, nos dias atuais, a gente não pode se conformar com esse tipo de discriminação, esse tipo de violência, né? Então, a gente tem os direitos humanos aí, que não é só para um tipo de... Não, os direitos humanos são para todos. Então, tem que ser respeitado. O direito de ir e vir. O direito de você escolher o partido político que você quer. Você tem o direito de escolher a religião que você quer. Enfim, você tem o direito assegurado. Então, as pessoas precisam respeitar mais. Ter mais paciência, tolerância, enfim. Então, é sobre isso que vai tratar um pouco o nosso capítulo 4. Quando, tipo, você pode meio que escolher sua religião e essas coisas, é país laico, né? Claro, você pode. Sim, você pode. Você é livre para você escolher. O partido político que você quer, a religião que você quer, entre outras coisas. Isso é... A gente pode. Ter nosso direito. E, na verdade, galera, a gente precisa respeitar o ser humano como ser humano, né? Não pelo pensamento deles. Ah, não são todas as pessoas que pensam igual a gente, cara. Por isso que a gente tem que respeitar. Entendeu? Eu não posso querer que a pessoa pense igual eu. Tenho o mesmo gosto que eu. A mesma criação que... Não, mas eu respeito. Isso é viver em sociedade. Aprender a respeitar o próximo. Respeitar o ser humano, tá? Legal. Essa discussãozinha é só uma discussãozinha de abertura mesmo, bacana. Só para vocês entenderem como que vai funcionar o nosso capítulo 4. Agora, gente. Eu vou passar uma tarefa para vocês que eu penso que é muito importante, tá? Então, eu já vou até colocar aqui para vocês no homework e vou explicar. Eu preciso que vocês tentem fazer. Eu vou até colocar a data aqui, dia 9 do 7 de 2020. Vou colocar aqui, tá? Então, ó. Reading is cool. Essa primeira parte a gente não vai conseguir fazer, mas, ó. Discuss the question with your teacher and classmates. Discute a pergunta com o seu professor e colegas. Do you think it's important to respect other people's culture? Você pensa que é importante respeitar a cultura de outras pessoas? Why? A gente discutiu um pouquinho ali, né? Aí, tá aqui, ó. O que eu quero que vocês façam? Esse número 4 aqui eu vou explicar. Read the title and the subtitle of the text and the answer. What is the origin of the myth? Tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai ler o título e o subtítulo, tá? E responder a origem do mito aqui, tá? The dreaming tree. Aqui tem um vocabulário pra vocês, na página 60, que continua. O texto continua na página 61. É uma leitura bem legal. Depois que vocês lerem esse texto, eu preciso que vocês respondam isso aqui, ó. Read the myth again and answer these questions about it. Eu preciso que vocês leiam o texto novamente e respondam essas perguntinhas aqui. Na próxima aula, provavelmente a gente vai levar o tempo inteiro da aula pra corrigir, porque esse texto é bem legal, tá? E a gente tem muitos detalhes pra falar sobre ele, tá? Então, tentem em casa fazer a leitura do texto, The Dreaming Tree, tá? E termina na página 61, 61. E tenta responder essas três perguntinhas aqui. Mas eu já vou ficar muito feliz se vocês lerem o texto, tá? Leia o texto, circule palavrinhas que vocês não conhecem ainda, ou pesquisem no dicionário. Usem os recursos, as ferramentas que vocês têm, tá bom? Mas tentem. Beleza? Tu é o exemplo. Oh, yeah, beleza. Gente, ó, são 9h31, o teacher precisa ir pra outra aula. Então eu vou parar a gravação aqui. Bye bye, see you, have a nice weekend, tenha um bom fim de semana, tá? Com certeza, Ulrich.